Maltama, aqui no nosso canal e também no trabalho que você desenvolve, não somente lá no coach militar, mas em outras áreas também que você desempenha seu trabalho, que você dedica sua energia, a gente sempre teve uma vontade muito grande, a gente procura fazer isso, de orientar os jovens não somente na parte militar, ou não somente na parte de concurso, ou não somente naquela área específica. A gente sempre teve uma preocupação muito grande em trazer conhecimentos que fossem aplicados para a vida. Tanto que os nossos alunos falam lá nos acompanhamentos, por exemplo, e muitos falam também aqui nas lives abertas que a gente faz, que o que a gente fala aqui serve para a vida. E eu queria te perguntar o seguinte, se você tivesse a oportunidade única de dar três conselhos para os seus filhos, somente três conselhos, que fossem utilizados para a vida deles, não quatro e não dois, três conselhos, quais seriam esses conselhos? Nossa, cara, essa é uma pergunta muito profunda e difícil, né? Porque são três conselhos apenas. Não são quatro e não são dois. Não, eu teria que pensar muito para dar uma resposta super assertiva, né? Realmente, profundo. Mas tá, assim, a minha intuição me diz, assim, que eu vou reforçar o que eu acabei de dizer na primeira, no nosso primeiro questionamento. Eu acredito que o primeiro conselho que eu poderia dar para os meus filhos é concentrem as suas vidas em autoconhecimento. Porque eu vejo, assim, que a nossa educação, de uma forma geral, a educação de todos os seres humanos, a maioria dos seres humanos, ela é centrada em conhecimentos externos. Ela é centrada em fatos históricos, em conhecimento de teorias científicas, e todo tipo de conhecimento que forma, é o que a gente conhece como conhecimento. Só que eu vejo que todo esse conhecimento, pelo fato de ele ser externo a você, você não tem um verdadeiro poder sobre isso. Você apenas tem um conhecimento. E algumas vezes, esse conhecimento vira uma sabedoria quando ele tem uma aplicação prática na sua vida. E outras vezes, ele é só um conhecimento que não serve para nada. Que a gente acaba esquecendo. É, cara, eu estudei, a gente estudou tantas coisas na escola, assim, de, sei lá, de história, geografia, biologia, coisas que a gente não usa no dia a dia, que eu particularmente não uso. E, cara, é todo um trabalho, dedicação para conhecer tudo aquilo, para estudar tudo aquilo, uma pressão por tirar nota, por passar de ano, isso, aquilo, e acaba que você não usa. E, cara, eu nunca tive na minha escola nenhum tipo de incentivo de autoconhecimento. E eu acredito que são raríssimas as escolas que têm algum tipo de atividade onde você se investiga, onde você descobre, pô, o que eu gosto de fazer, quais são os meus talentos, no que eu sou bom, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas barreiras, as minhas limitações. Cara, você falou agora, eu pensei no seguinte, nunca, nos meus, sei lá, 15 anos de escola, alguém perguntou, Tiago, o que você gosta de fazer? Exatamente, cara. E, assim, aí a gente teve outra escola da vida, que foi o Exército. Que aí, no Exército, você passa por atividades de autoconhecimento de maneira forçada. Só que não são atividades planejadas para ser uma atividade de autoconhecimento. São atividades militares, só que na atividade por si só, você começa a testar os seus limites. Você começa a entender qual o limite do seu corpo, os limites da sua mente, das suas emoções. Você começa a identificar quais atividades você faz bem, quais você não faz. E eu vejo que essa fase do autoconhecimento, ela começa a acontecer muito quando a gente começa a tomar, assim, a procurar a nossa profissão. Então, quando o jovem começa ali, o adolescente começa a querer ir para a profissão, ele começa a pesquisar e entender que tipo de profissão ele poderia ter. Só que, geralmente, também, essa busca é externa. A pessoa começa a procurar referências, assim, pô, como é que o militar faz, como é que um médico faz, um advogado, e aí procura informações sobre a profissão, sobre o salário, sobre a carreira. Mas, às vezes, a pessoa não consegue olhar para dentro e sentir que ela tem o dom, a vocação para isso. E aí, uma das formas que eu vejo de resgatar isso, para quem já é mais velho, se eu estou falando para os meus filhos, que eles são novos, são todos crianças, né? Eu tenho um filho adolescente e o resto é criança. Assim, para as crianças, eu incentivo elas diariamente em atividade de autoconhecimento. Por exemplo, a minha filha, ela tem uma veia muito artística. Ela adora desenhar, cara, ela desenha muito bem, para a idade dela, tem oito, sete anos, vai fazer oito. Ela faz um desenho muito, cara, ela desenha melhor do que eu com 37. Então, assim, os desenhos dela são incríveis. Ela adora música, ela é toda da expressão da arte. Então, eu observo nitidamente que ela tem um dom artístico. Já o meu filho é um cara bem sinestésico. O cara, ele gosta tudo de brincadeiras mais físicas, ele gosta de porrada, ele gosta de... Flexão, polichinelo. Ele gosta de flexão, faz barra, corre, ele gosta de andar de bicicleta, rapa, caramba, pular. Assim, ele expressa muito a sabedoria do corpo. Então, assim, para tentar resumir o primeiro dos conselhos, seria para eles sempre se concentrarem no autoconhecimento. E nesse quesito, já vem uma sabedoria complementar, que não é um conselho, não é outro conselho, mas faz parte desse central... Pô, está roubando, hein? Está botando dois conselhos só. Vou ter que dar uma pelada. É porque é o seguinte, quando você tem autoconhecimento, Tiago, você começa a se tornar imune às críticas e aos elogios. Porque muitas pessoas são movidas por críticas e movidas por elogios. As pessoas querem receber elogios e fugir das críticas. Então, muitas vezes, ela acaba forçando a barra para não ser criticada e para receber elogios. E, às vezes, ela acaba fazendo coisas que não são do ser dela, que não são da real verdadeira identidade dela e são coisas que ela aprendeu a fazer para agradar os outros ou para não sofrer retaliações. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele te dá esse poder, te dá responsabilidade, te dá sabedoria para você ter um norte para a sua vida. E eu acho que esse seria o primeiro conselho. Mantenha sempre a sua consciência focada no autoconhecimento. Ótimo. Primeiro, né? Bom, cara, o segundo, o segundo, Tiago, eu acredito que, acho que você tem muita ressonância com isso, e eu também, que é fruto do primeiro, que é o seguinte, cara, seja um protagonista da sua vida, seja um líder, por assim dizer. Líder de ouro. É, o líder de ouro. Eu tenho paixão pelo tema de liderança, mas muito diferentemente do que as pessoas imaginam como liderança, a visão que eu tenho de liderança é basicamente de você liderar a sua própria existência. Então, esse é o meu foco como líder de ouro. Eu procuro liderar a minha própria vida, ter as rédeas da minha vida na minha mão o máximo possível de controle sobre a minha existência. E, para isso, eu preciso ter autoconhecimento, trabalhar com os meus talentos e ficar focado em ser o protagonista da minha vida e não ser apenas um coadjuvante na vida dos outros. Eu vejo que muitas pessoas elas acabam optando por se tornar coadjuvantes. Elas acabam deixando a si mesmo de lado para que outros brilhem. E eu digo uma coisa para todo mundo que está aqui. Todos nós nascemos para brilhar. E nós podemos brilhar juntos. Nós podemos somar forças. Por exemplo, eu lembro quando eu conheci o Tiago Henrique, que o Tiago estava começando o seu trabalho aqui na internet, no YouTube. eu já estava um tempinho, eu lembro nitidamente a impressão que eu tive de como que ele ia brilhar. Eu lembro até hoje, a impressão que eu tive, eu falei, cara, achei o cara que vai ser o maior youtuber aqui dos militares. Eu tive essa impressão clara. E eu pude acompanhar esse crescimento até o Lipe Mil já superar muito mais de 100 mil seguidores. Eu e o Tiago Henrique aí, uma galera, mais de 50 mil lá no Instagram. Enfim, eu vi toda essa ascensão. E o que acontece? Eu pude participar da vida do Tiago Henrique, onde ele decidiu ser um líder e protagonista da própria existência e eu continuo sendo líder e protagonista da minha própria existência, somando forças com outras pessoas. Então, a gente não precisa, digamos, se rebaixar ou ficar, digamos, num papel secundário para poder brilhar. Então, eu acredito nisso muito, que o protagonismo é muito importante você entender que você é o centro da sua vida, que você é responsável pelas coisas que acontecem. E você... Eu gosto muito daquele filme Show de Truman, Tiago, não sei se você já assistiu, onde o Truman é o personagem principal e todo mundo gira em torno do Truman. E assim, eu acredito que a gente deve se sentir como um show de Truman, porque para cada um de nós, nós somos os seres mais importantes do mundo. E esses dias eu li um livro, o 10X, um livro muito bom, cara, você vai gostar muito, com certeza, que tem muito a ver com o seu perfil. E tem uma frase que me marcou muito. O cara fala assim, é uma frase dura, mas ele fala assim, se você não estiver usando todo o seu tempo, toda a sua energia para realizar os seus sonhos e objetivos, você será usado como recurso para atingir o sonho de outras pessoas. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. É isso que acontece com a pessoa que aceita um trabalho qualquer, só por dinheiro, que a pessoa, digamos, ela sabe que tem o potencial para começar um negócio ou para passar num concurso ou para ter uma solução que realmente vai mudar a sua vida, mas aí ela se rebaixa, que ela aceita uma coisa menor. e aquela coisa menor que ela aceitou está somando para que outra pessoa realize o seu sonho. É aquela brincadeira que muitas pessoas fazem, pô, quanto mais eu trabalho, mais férias o meu chefe tira. Muita gente se incomoda com isso. Só que o que que ela faz? Ao invés dela mudar de atitude e querer ser igual ao chefe, ela fica ali reclamando, fica naquela mesmice. Então, se ela pensar, pô, por que o meu chefe é o chefe? Porque o chefe decidiu ser líder e o chefe decidiu ser protagonista. E aí tem os níveis de liderança, onde a pessoa pode ser líder de si mesma e ser um profissional autônomo, onde ele trabalha sozinho e tem o seu próprio resultado, ou ele pode ser um líder tipo você, que é um cara que já tem um nível mais refinado de liderança e consegue liderar uma equipe, consegue proporcionar oportunidade para outras pessoas, para que essas pessoas também façam o seu melhor e brilhem. Então, eu acredito, cara, que liderança e protagonismo, assim, eu incentivar os meus filhos sempre a serem protagonistas, sempre a terem a energia de que eles são especiais, são verdadeiramente importantes e que onde eles estiverem, eles podem brilhar. é isso que é o meu segundo conselho, digamos. Top. Abrindo um parênteses, você está roubando, você está botando vários conselhos e um só, mas vamos lá, vamos para o terceiro conselho. O Serjão, o Serjão mandou aqui um superchat de 50 reais, né, e o Micael falou que ele está economizando hoje e ele falou aqui que o Mautama está com sono, 10 polichinelas. Pô, Serjão, estou acordando cedo pra caramba, todo dia, mano, todo dia. Chega essa... Ó, Serjão, só para você saber, nove horas eu já estou dormindo, todo dia, cara. Nove horas é a hora do soninho do Mautama, Jaca. Vamos lá, terceiro conselho do Mautama. Bom, meu terceiro conselho também vou ter que dar aquela roubadinha de leve, porque são duas coisas em uma, que é o seguinte, faça tudo com amor e disciplina. E por que amor e disciplina? Porque só amor não é o suficiente, cara. Só amor não é o suficiente e só disciplina não é o suficiente. Então, fazer tudo com amor, cara, é fazer tudo da melhor forma possível, cara. E assim, eu sei que muitas pessoas acreditam em Deus, outras não, mas para quem acredita em Deus, o que é o ato de amor, cara? É você entender que Deus é onipresente, Deus está em tudo. Então, tudo que você faz é um ato de devoção a Deus. Deus está presente em todas as realidades, em todos os objetos, em todos os seres, em todas as pessoas. Então, tudo que você faz tem que ser cheio de amor, porque você está honrando a Deus dessa forma. Se você não acredita em Deus, eu acho que você também tem dentro do seu coração um sentimento do que é o amor, e que o amor é uma coisa boa de se sentir tanto pelos outros seres humanos quanto pelas coisas que a gente tem, pelos objetos que a gente tem na nossa vida, pelas oportunidades, pelos outros seres, pela natureza. Então, viver nesse estado de amor. Só que só o amor, ele não é suficiente para gerar os melhores resultados, porque é uma coisa muito abstrata. Você pode ficar viajando no mundo do amor, e eu já tive essa oportunidade de ficar viajando no mundo do amor, sem ter filhos e sem muitas responsabilidades. E eu garanto para vocês, quem ainda não tem filhos, que depois que você tiver filhos, você vai entender o quão necessário é a disciplina na sua vida. E o amor junto com a disciplina é uma combinação extremamente poderosa, porque a disciplina, ela vem do ato de você ser um discípulo, e o discípulo, em sua raiz da palavra, quer dizer, alguém que sempre está aprendendo com algum mestre. E o seu mestre, por si só, é o próprio amor que você busca sentir, e você sendo discípulo desse amor, você procura executar tudo com disciplina. E a disciplina facilita a sua vida, porque ela te traz hábitos, e esses hábitos vão poupar energia do seu cérebro. Então, quando você escolhe com consciência e amorosidade os atos que você quer ter durante o seu dia, que horas você vai acordar, o que você vai fazer, como você vai se alimentar, como você vai fazer exercícios físicos, leitura, como você vai escrever, se você vai meditar, se você... Enfim, os hábitos que você vai ter ao longo do seu dia vão determinar os seus resultados no longo prazo. E quanto mais disciplina você tiver na construção de bons hábitos desde a infância, mais fácil vai ser você manter esses hábitos na vida adulta. Então, só para dar um exemplo, Tiago, os meus filhos nunca comeram açúcar. Eles nunca comem açúcar, não tem açúcar na nossa casa. Então, eles nunca tomaram refrigerante, nunca comeram bolo, não comeram nada dessas coisas. Então, esse é um hábito que a gente implementou na vida deles e que eles não sentem falta nenhuma, eles não sentem falta de açúcar, porque eles nunca comeram. Então, para eles, não faz diferença se tem açúcar ou não. E isso já, lá na frente, na vida deles, pode evitar uma série de problemas que muitas pessoas têm, por exemplo, como diabetes, enfim, outras doenças relacionadas com esse tipo de hábito. Então, só para citar um exemplo de como que a disciplina dividida na infância pode tornar a pessoa, digamos, mais livre lá na sua vida adulta. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a disciplina é uma coisa que tira a sua liberdade, é o contrário. Disciplina é sinônimo de liberdade. Porque a disciplina te permite você ter resultados mais efetivos, você ter tempo de qualidade para fazer as coisas que você gosta e ela permite que o seu cérebro poupe energia para que você direcione essa energia extra em novos aprendizados, em coisas que vão exigir mais esforço, mais dedicação. então a SPM é o meu terceiro conselho, faça tudo com amor e disciplina. Show de bola, cara. Isso aqui, cara, se eu fosse vocês, veria pelo menos mais umas duas, três vezes, porque esses três conselhos aí, que na verdade foram uns dez, são muito importantes e muito profundos aí para a nossa vida. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Show de bola, o guerreiro aqui, o Androtec falou que é criado pela mãe dele, não tem uma condição financeira muito boa, mas está estudando para mudar a vida da família dele. Muito legal, não, Maltama? Eu acho que quando a gente tem um objetivo na vida e esse objetivo está relacionado a uma mudança, não somente na nossa vida, mas na vida de outras pessoas, isso dá para a gente muito mais força, muito mais motivação. ele está escolhendo ser um protagonista, escolhendo ser um líder, ele decidiu, ah, eu vou mudar a vida da minha família, igual você, né, Tiago? Você também tomou essa decisão, a motivação de vocês é muito parecida e você conseguiu, você assumiu esse papel de liderança e conseguiu transformar a vida da sua família. e eu tenho certeza que o Androtec falou aí que ele também vai conseguir, é só fazer tudo com amor e disciplina, com autoconhecimento que vai dar tudo certo. Com certeza. Com certeza. que o Androtec é só fazer tudo com amor e disciplina 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 com amor e disciplina